fica na carroceria da caminhonete F1000 é uma carroceria, muita ripa, mas é uma carroceria aberta né da Toyota aqui ainda não foi mexida ainda fazia grátis, o tempo ele não deu vamos tirar essa aqui da F1000 tirar aqui a chapa de ferro dessa carroceria para colocar naquela dali qualquer coisa tirando aqui para aproveitar a chapa de ferro essa carroceria aqui vai ser tirada fora aí eu estou fazendo aquela dali essa aqui é da Toyota, ainda vou fazer as grades ainda essa chapa de ferro aqui essa aqui é a carroceria da F1000 deixa eu virar a F1000, está aqui ali a F1000, vamos tirar a chapa de ferrové as cantoneiras, para aproveitar e colocar nessa que estamos fazendo está quase pronta, pode tirar tudo está quase pronta, ela vai ficar aqui né e também está feita também, nós estamos tirando essa cantoneira de lá essa carroceria é uma carroceria que vai ficar aberta não é fechada não, é uma carroceria um pouco aberta isso fica bonito né vou explicar aqui uma coisa esse chassi de Toyota Bandeirante é diferente desse carro bem aqui deu 84 vou tirar aqui o celular, vou mostrar aqui você vê que está dando 84, aqui é a longarina a largura do chassi da Toyota que é a longarina da carroceria da Toyota Bandeirante mas aqui na ponta da frente da gabine né que é o gigante deu 84 tem que observar lá atrás que lá atrás é mais largo se alguém for fazer uma carroceria de Toyota uma hora um caba fez uma carroceria e saiu errado esse aqui não é aqui é só um enfeite que colocaram não é as pontas da longarina né ela está aqui ó um aqui e outra vem soldada aqui ó então vamos ver a largura 1,20 1,20 de largura atrás então o chassi de Toyota Bandeirante atrás é 1,20 na frente 84 85 1 centímetro não vai fazer diferença não mas então é mais largo quer dizer vou riscar aqui no chão de Toyota é aqui ó é assim ó desse jeito ó lá na frente é mais estreita aqui é mais largo o chassi de Toyota Bandeirante então quando se a pessoa for fazer uma carroceria de Toyota Bandeirante a longarina não é 86 igual os outros carros não é igual tapa de ferro aqui ainda vou dizer porque o caba uma vez fez um estrago aos pau né essa aqui do caminhão ainda estamos na fase ainda de fazer fabricação ainda indo ferro veio aqui né catando ferro na fábrica de farinha tá na resta da carroceria pra terminar estamos aqui na D10 tirante né está perto vem Deus acaba isso aqui é D10 nunca pintei nunca soldaram o ferro nunca trouxeram a ripa né por isso que eu nunca terminei pega o serviço mas eu faço o problema é que muitas vezes o dono atrasa com o material o serviço atrasa também vou montar uma fábrica de carroceria aí vamos agilizar F1000 F4000 caminhão aqueles caminhões tudo é 86 só da Toyota Bandeirante é diferente pelo menos é isso que eu já vi né o trabalho dessa carroceria da Toyota é de ferro já está bem ruído o dono falando só o dono quer que faça só as grades de madeira aqui essas 3 grades é só isso que nós vamos ter que fazer essas 3 grades de madeira e o resto é de ferro e pintar né o resto é de ferro ali já está perto o assoalho não ficou muito bom pó dói não é pó dói